Bom, na verdade tudo começou, vou contar um pouquinho onde eu cheguei. Eu sempre, desde pequenininha, eu quis trabalhar com cinema, mas acho que por uma ignorância, por aquela coisa de não tem ninguém na minha família que tenha feito isso, não tem ninguém, ninguém me colocou em lugar nenhum. Então, desde pequenininha, eu fui fazer teatro, eu fiz seis anos de teatro, né? Até acabar a escola, até o terceiro colegial. E aí, eu resolvi, assim, era hora de prestar o vestibular, e eu vi aqueles filmes na televisão, eu falava assim, ó, eu quero fazer essas coisas aí, filmar, né? Então, eu acabei indo para a publicidade, e eu fiquei na publicidade uns sete anos, e aí eu decidi, aí eu entendi que o que eu queria fazer era cinema. E aí eu comecei como assistente de direção, fiz assistente de direção para vários projetos, para muita publicidade. Na verdade, é, a publicidade paga minhas contas. E aí comecei a filmar. A publicidade, ela serve como um grande exercício para mim. Ela é a minha musculação, eu costumo dizer. E ela é a minha musculação, tudo que eu preciso experimentar, eu experimento na publicidade. Seja movimento de câmera, seja olhar, seja... E aí, o paralelo a isso, eu estudei muito, estudei muito. Eu sou apaixonada por direção de ator, estudei direção de ator demais. Eu fiz alguns cursos de direção na academia de cinema, fiz cursos de versos, de roteiro. E assim eu comecei a escrever os meus curtas. E quando eu consigo colocá-los em pé, por grana, estamos fazendo. Os filmes que eu faço, diferencial, acho que não tem nenhum, eu não sou nenhum. Eu só gosto de contar história, sou apaixonada por contar história. E eu acho que... Eu gosto de contar história de um jeito... Eu sou apaixonada pela linguagem universal. Algo que eu consiga ser compreendida pela maior quantidade de pessoas. Então, é mais ou menos isso. É, então, daí a gente foi lá filmar na Índia Vazia, né? A representação da solidão, ela está ali. Ela acha que todo e qualquer elemento ali naquele filme é narrativo. O próprio Misencene criado desses dois atores, a distância que eles sempre estão um do outro em quadro. Tudo é metafórico ali. É um filme que se aproxima muito de uma... Não tem nada a ver com religião, mas de uma parábola bíblica. Ele é uma representação de vários significados que contam, que passam uma mensagem. E é sobre o estar sozinho em busca de algo. Então, tudo ali representa, tanto como eu estava dizendo, o posicionamento deles em quadros, enquadramentos. Às vezes, a pequeneza deles naquele imensidão, naquela imensidão, a maneira como eles interagem, enfim. Tudo ali é narrativo, tudo, tudo, tudo. E você está com um projeto? Estou. Estou. Eu estou fazendo um outro... Acabei de escrever um outro curta, que também fala, como eu digo, me fascina esse universo da velhice, da entrada na velhice, assim, me fascina. Ele é a história de um senhor que lida com a perda. Na verdade, é um filme que fala sobre a perda de alguém querido, na verdade, da mulher, que ele passou tanto tempo junto. E sobre o começar a esquecer, que é uma coisa que é inerente a todos os velhos. A gente lembra pela fotografia, a gente lembra pelo filme, mas tem coisas que a gente começa a esquecer, como a voz. Principalmente, o filme se passa em 90, né? Esquecimento da voz, esquecimento do cheiro, do... Fala sobre isso. Esse é o próximo.